O objetivo da aula de hoje é apresentar uma revisão dos principais conceitos que serão abordados na primeira avaliação da disciplina de neurofisiológico. O primeiro ponto importante que vai ser abordado na avaliação é o conceito de comportamento a partir de uma perspectiva neurofisiológica, que também é uma perspectiva neuropsicológica. O comportamento, nessas perspectivas, é a expressão da atividade do sistema nervoso central. De forma bem simples e direta, o comportamento é a expressão da atividade do sistema nervoso. O segundo ponto que vai ser abordado na avaliação é a classificação, ou dois tipos de classificação do sistema nervoso. A classificação morfofuncional e a classificação embriológica. Do ponto de vista morfofuncional, o sistema nervoso é subdividido em sistema nervoso central, que é toda aquela parte do sistema nervoso que é protegida por ossos, ou seja, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo protegido pelo crânio e a medula espinhal pela coluna anterior. O restante do sistema nervoso, que não é protegido por ossos, é denominado sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, por sua vez, é subdividido em divisão aferente, que como o próprio nome indica, está relacionado à captação, a recepção de informações e a transmissão dessas informações para o sistema nervoso central, para fins de processamento, armazenamento dessas informações. Então, compõem uma divisão aferente, basicamente, neurônios sensitivos, sensoriais ou aferentes. Já a divisão eferente do sistema nervoso periférico, corresponde à parte notora. E aí nós vamos ter sistema nervoso periférico somático, que vai enervar a musculatura estriada ou esquelética, e o sistema nervoso periférico autônomo, que vai enervar, de modo geral, a musculatura lisa, as glândulas, as vísceras, de forma geral. Uma exceção importante é a procuração, mas isso será abordado no próximo módulo da disciplina. De vital importância para o psicólogo é essa parte do sistema nervoso periférico, denominada de autônoma, também conhecida como sistema nervoso neurovegetativo, ou sistema neurovegetativo. A divisão aferente, sistema nervoso periférico autônomo, é subdividida em sistema nervoso periférico autônomo parasimpático e sistema nervoso periférico autônomo simpático. As funções de cada um desses componentes serão descritas também no módulo posterior. Então, sintetizando, classificação órfãos funcional, sistema nervoso subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Central, medusminhal e inseto. Periférico, divisão aferente e divisão eferente. A divisão eferente, sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo, subdivide-se em sistema nervoso periférico autônomo parasimpático e sistema nervoso periférico autônomo simpático. Terceiro item, antes do terceiro item, a classificação embriológica. A classificação embriológica do sistema nervoso diz respeito ao desenvolvimento do sistema nervoso durante o processo da embriogênese, como foi discutido e apresentado na sala de aula anteriormente. Então, nós, como seres cortados, vertebrados, guardados, temos no início da formação do sistema nervoso um tubo denominado no autocorda. A partir do desenvolvimento de algumas estruturas específicas da no autocorda, nós teremos a formação do sistema nervoso. A primeira parte da no autocorda que se diferencia, que se desenvolve ao longo da embriogênese é o chamado romboencefalo, também chamado de rompencefalo. O romboencefalo vai dar origem ao rumo, à ponte e ao cerebelo. Já, a segunda parte da no autocorda que vai se desenvolver é o mesencefalo, que na formação do sistema nervoso posterior, dá origem a ele próprio. As próprias estruturas que compõem ali o mesencefalo serão descritas de forma mais formalizada em almas posteriores. E temos, como última parte a se desenvolver, durante a embriogênese, o chamado prosencefalo. O prosencefalo é a parte do sistema nervoso de maior relevância para o psicólogo. Pois o prosencefalo fabrica o diencefalo e o telencefalo. O diencefalo está diretamente relacionado à recepção das aferências, recepção de informações sensoriais, o processamento inicial dessas informações e possível distribuição para áreas de projeção corticais situadas no telencefalo. E temos também a parte de regulação da homeostase, que é realizada pelo contálogo especificamente. E temos alguma parte também, evidentemente, de controle emocional, de expressão das emoções. O diencefalo é uma estrutura fortemente relacionada à expressão das emoções, da importância dessas estruturas para o psicólogo. Isso será algo também de estudo detalhado no próximo óbito. Por sua vez, o telencefalo constitui o córtex cerebral, os lobos cerebrais, a parte do sistema nervoso que abriga a atividade mental superior, que abriga os processos psicológicos, tais como pensamento, linguagem, memória, as funções executivas, planejamento, controle motor, entre outras funções importantes, que também serão analisadas e descritas no próximo óbito. Certo, pessoal, então, esse é o segundo tópico que será abordado na avaliação, as classificações do sistema nervoso funcional e empregórdia. Terceiro tópico importante, estruturas básicas do neurônio. A unidade básica, estrutural e funcional do sistema nervoso é o neurônio. O neurônio, ele é constituído por algumas estruturas fundamentais. O neurônio vai ser constituído por tendritos, corpo celular, axônio e terminal axônio. Evidentemente que existem outras estruturas importantes no neurônio, que vocês estudaram lá na Neuronatomia, como, por exemplo, a baía de Mielina, que recorre os axônios, as células de Chibana, que produzem a Mielina, que vai constituir a baía de Mielina, os nódulos de Ranvier, que a pessoa conhece como nódulos de Ranvier, um afrancesamento desse hermônimo alemão, desse pesquisador alemão, e outras estruturas do neurônio que, neste momento, não são importantes para aquilo que eu gostaria de apresentar a vocês, que é a comunicação neuronal básica. Para o entendimento da comunicação neuronal básica, que é o nosso próximo tema, no módulo subsequente à prova, eu preciso que vocês relembrem dos tendritos, do corpo celular, do axônio e do terminal axônio. Os detalhes das funções de cada uma dessas estruturas estão descritos no livro-texto, e eu solicito que vocês revisem essas informações no livro. Quarto ponto, que será abordado nesta primeira avaliação, classificação funcional dos neurônios. Classificação funcional dos neurônios. Já havia comentado com vocês, do ponto de vista do psicólogo, a classificação dos neurônios em termos estruturais, em termos de forma, como, por exemplo, neurônios unipolares, neurônios multicolares, etc., isso não tem relevância para o psicólogo, tipo a minha etiata. O que tem relevância para nós psicólogos é a classificação dos neurônios em termos de função. Em termos de função, temos três tipos básicos de neurônios. Temos os chamados neurônios aferentes, também denominados sensitivos ou sensoriais, que vão transmitir para o sistema nervoso central as informações coletadas pelos órgãos sensoriais ou receptores. Estudamos, ao longo das primeiras aulas, que os órgãos sensoriais são estruturas especializadas em transdução, em conversão, de um tipo de energia específica do ambiente em impulso elétrico, que, por sua vez, vai trafegar pelos neurônios sensitivos, sensoriais ou aferentes, até chegar ao sistema nervoso central. Segundo tipo de neurônio em termos funcionais, neurônios de associação. Os neurônios de associação compõem a maior parte do sistema nervoso central. Eles também são chamados de interneurônios. E, finalmente, temos os neurônios eferentes ou motores, que, como o próprio nome indica, vão levar para os órgãos e efetores, os músculos, as glândulas, informações de acionamento ou de irritação de acionamento. Essas informações que vêm do sistema nervoso central. Então, por exemplo, o músculo cortical de saída, que vem a partir do giro pré-central para o acionamento de músculos específicos, se dá com a intermediação dos chamados neurônios eferentes, com neurônios motores. Vimos também que, na parte do controle visceral, na parte do controle de algumas atividades vegetativas do nosso organismo, temos a participação dos neurônios eferentes do sistema nervoso periférico. Tanto somático, para a gente comentar, a parte da musculatura estriada, quanto do autônomo, que vai controlar o acionamento da musculatura lisa. Então, sintetizando três tipos de neurônios em termos funcionais. Neurônios aferentes ou sensitivos, ou sensoriais. Neurônios de associação, também chamados de interneurônios. E, finalmente, neurônios eferentes ou motores.